Vamos daquele jeito, galerinha do Craft, de Minecraft, e eu não tô sozinho, deixa eu apresentar aqui a pessoa que está comigo hoje no Discord, hello, hello Priscila, hello, hello, bom dia, mais um dia aqui, bom dia, boa noite, estamos juntos aqui com toda essa galera aqui pra mais uma livezinha, Pri, e eu vou ser sincero, hein, tô empolgues, tô empolgado, hein, Priscila, daquele jeito, hein, eu também tô bastante, inclusive. Cara, galera, pra quem não sabe, velho, pra quem tava em nada nesses últimos dias, lançou o Minecraft Legends, cara, um novo jogo aí da franquia da Microsoft, a gente jogou, a gente teve a oportunidade de semana passada jogar, e cara, que jogo Fenomenex, galera, acho que a minha conclusão, Pri, é que tá Fenomenex, e você? Nossa, tá muito bom. Nossa, mas esse café que eu tomei aqui, meu Deus, hein, caramba. Se você sobreviver a esse café, Vitor, você sobrevive a tudo, mano, tá maluco, cara, nossa, galera, bebam água, velho, é importante. Opa, foi. Depois de derrotar todos esses postos lançados, você coletou bastante de prismarinho, traga pra mim o posto no destino, e eu mostrarei como construir algo que será muito útil. Sua energia está sintonizada com as águas que fluem do poço do destino. Você pode viajar rápido para cá sempre que quiser. Ok, tá, o conhecimento, galera, e a premonição acabaram... Não pense a hora de você voltar ao poço e ver o que o conhecimento fez pra você. Entrou aqui no mundo, Pri? Tá aqui, tá aqui. Então, ok, galera, continuando aqui, vamos dar uma olhada, porque a gente veio pegar aqui o besouro, né, que a gente acabou vindo pra cá. E depois de ter pegado o prismarine... Então, Pri, aqueles 120 negocinhos que a gente tem ali embaixo são prismarines. Tá, peba, começou aqui o filme. O conhecimento, o que você está fazendo aí fora? Estou trabalhando em algo extra para ajudar o herói. Ai, que bonitinho. Caraca, um coelho, o que é isso? É um bloquinho de terra, de grama, né? Uhum. O que acha? Eles são perfeitos. Eles não serão tão legais como os piglins, garanto isso. Olha, Pri, ele fez dois blocos novos. Uso, será que ele tem que ter que chamar ele? Vamos, ó. Ele fez um desbloco de terra, de grama, e parece que um desmeralda ou diamante, galera. Legal. A gente tem que fazer a estrutura pra pegar ferro. Ah, isso aí, galera. Vamos lá, né? Abrir aqui o... A gente ainda, por enquanto, só está com o de tábua e de pedregulho. Foi o de, acho que, de musgo e o outro lá, eu não me recordo. Mas olha só, melhoria, colete ferro. Permita os jogadores juntar assistentes para coletar ferro. Cada, primeiramente... Ah, golem de reboco e de golem musgosos, Pri. Tá bom. Então vamos lá, velho. Fazer o golem de rebolo e golem musgosos, tá? A gente tem prismarimes suficiente pra poder fazer. Então, dale, galera. Vamos achar ferro por aqui. Você vai precisar da ajuda dos seus novos amigos, musgo e rebolo. Construa essa melhoria do alaúde assim que possível. Nossa, Pri, você está com todos os golems contigo, hein? Hum? Dale, não. Que bom, pelo menos, estar contigo. Tem dois aqui, inclusive. Olha. Será que eles que vão ajudar, eles que vão pegar ferro pra gente? Peraí, deixa eu ver. Ó, chamei esse daqui, galera. Chamei o de musgo. Deixa eu ver. Acho que tinha um outro aqui também. Explore o mundo pra aprender melodias. É isso aqui? O meu só aparece trocar montarias. Ah, peguei. Agora, putz, agora peguei. Caraca. Desbloqueio do ferro. O que eu posso, mano? Ok, eu de novo. Aí, ó. Pronto, eu peguei, ó. Ferro descoberto. Você encontrou um novo recurso. Eu tinha visto ferro ali embaixo, galera. Vamos aproveitar pra pegar ferro. Tem uma vila que a gente defendeu sendo atacada, Pri. Aqui, ó. Posto avançado de picos. Acho que é melhor a gente descendo, né? A gente vai realmente reto aqui, ó. Já vamos lá direto no posto avançado. Te encontro lá, hein? Conhecimento passou aqui. Posto avançado. Segure ponto pra entrar no modo exibição. Segure pra guiar suas criaturas próximas pra atacar. Segure pra enviar suas criaturas pra se concentrar. Ah, galera, ó. Aqui a gente manda para concentrar nas criaturas próximas. Focar no alvo. Carga. Ah, Pri. Cuidado que tem... Mano, os villagers estão presos ali, ó. Do outro lado. Fiz uma ponte. Construí uma ponte pros golems conseguirem passar. Peraí, galera. Nossa, meu Deus. Estão tomando dano. Estou abrindo a gaiola. Estou tocando meu laúdio pra abrir aqui a gaiola. Será que não libertou ainda? Porque tem bastante... Ah, quebrou, quebrou. Salvou os villagers. Estão todos com medo. Calma, Pri, estou te ajudando. Aí, aí. Tá bom. Estão indo atacar, velho. Eu mandei eles atacarem esses piglins aqui, ó. Tem medo. Caraca, mano. Meu Deus, os piglins estão matando os villagers. Caraca. Ok. Aí, beleza. Mandei todos os golems pra cima. Nossa, bora mais. Será que perdemos um golems no meio dessa batalha? Oh, mas deu boa. Mesmo a gente tendo perdas, tivemos vitórias. Olha. Eita, teu, velho. Grava. Caraca. Coitado. São generais pigments, galera. Que medo, Pri, desse bicho, hein? Bizarro. Será que é uma bruxinha? Caraca, galera. Eles estão bolados que a gente está destruindo o mundo. Caraca, Pri, o que eles colocaram? Ela encantou alguma coisa, hein? Meu Deus, eles vão montar um robô. Caraca, será que eles vão fazer algum bicho, galera? Ou vai aumentar o tamanho do portal? Meu Deus. Ah, caraca, o sol, Pri. Olha, o village e o lobo juntos ali, velho. Os coelhinhos. Pô, esse é um beacon, né? Agora que eu reparei. Olha os creepers, galera. Olha os creepers. Meu Deus, os creepers não comendo. Então é isso, farol noturna. Você tem que encontrar a fonte dessa magia. Encontre e acabe com ela. Nossa, já achei, já. Nossa, eu estou vendo, farol noturno. Caraca, tem um negócio gigantesco. Pri, vamos ver o que é esse negócio perdido aqui no meio. E depois a gente vai lá no farol noturno. Vamos apertar o Ctrl, Pri. Eita, vai acontecer alguma coisa. Eita, olha, eles estão saindo, Pri. O que é isso que está estimulando a agressão dos creepers? O que podemos fazer? Nossa, os bichos estão ficando bravos, hein? Ixi. Caraca, estão chegando esqueletos. Esqueleto e creeper. Ele está ajudando a gente. Caraca, village também, velho. Geral, sim. Como eles aprenderam a voltar? Observando o nosso herói. Caraca, Pri, que guerra é essa, velho? Os bobs do Minecraft vieram nos ajudar. Está além de tudo o que já vimos. Nós sabemos que vocês podem triunfar. Meu Deus, galera, chegaram esqueletos, creepers, zumbis, velho. Todo mundo para nos ajudar, cara. Vamos para cima. Eita, ali. Pri, eu estou quebrando as coisas aqui fora que estão dando dano ainda. Deixa eu reunir mais mobs. Estamos indo, estamos indo. Caraca, vai quebrar. Quebrou, quebrou. Nice, velho. Boa. Meu Deus. Caraca, galera, olha isso, mano. O mundo inteiro está... Caraca, galera. Nossa, a bruxona apareceu. Caraca, pelo menos a gente fez sentir a luz não passasse. bew. É... Caraca, caraca. Livros depreso é Igor público. Quando tiver... O que é isso? E deixa eu ver se a gente consegue pegar agora ouro e redstone Não sei se tem como a gente aprender uma canção nova Mas Pri, eu vou deixando esta live por aqui A gente tá jogando pra caramba o Minecraft Legend Tem muita coisa legal acontecendo, mano O jogo tá divertido demais A gente continua depois com toda a galera E é isso, galera Eu queria agradecer a todo mundo Todos que ficaram até agora, meu Muito obrigado do fundo do meu coração Queria mandar um grande abraço pra todos vocês Fiquem com Deus Jesus ama muito a gente Aquele grande abraço, galera Valeu, Pri Tchau